Quanto à aplicação dos amostradores, dos coletores, na parte do monitoramento das estações de tratamento de água, esgoto, indústrias, como eu falei, na parte dos efluentes, no despejo final do efluente, depois de passar pela minha estação, eu quero monitorar os limites que eu posso atender de qualidade de água para eu despejar esse meu efluente no corpo d'água. Então, eu preciso monitorar a questão da descarga de contaminantes, por exemplo. Muitas vezes eu trabalho dentro de uma estação, de uma indústria, monitorando o que chega, o afluente, e o que sai, os efluentes. Então, um exemplo, em uma estação de tratamento de esgoto, onde a estação está recebendo aquele efluente, eu faço a coleta antes do tratamento e analiso. E após o meu tratamento, quando eu vou lançar esse efluente já tratado no curso d'água, eu monitoro também esse mesmo efluente e eu consigo verificar qual que é a porcentagem, a eficiência da minha estação, por exemplo. E na parte industrial também, a questão do controle de processos. Então, eu já tive alguns clientes que usam os amostradores ao longo do processo, então eles usam água misturada com alguma outra matéria-prima, e eles vão verificando se ele possui ou não perda dessa matéria-prima, perda do material ao longo da produção. Um exemplo, é uma indústria de papel e celulose, que envolve muita água, então eles usam os coletores, porque muitas vezes, determinado processo é terminado, a hora que faz a limpeza das máquinas, detecta, por exemplo, a presença da celulose ainda presa ali no equipamento, ele não foi totalmente retirado, a madeira não foi totalmente convertida em celulose. Então, a matéria-prima da indústria de papel, a celulose, fazer as folhas ali, então eles também monitoram bastante esse processo deles. Algo também que está em voga, que o pessoal está trabalhando bastante, é o monitoramento da água superficial. Como eu comentei, a colocação desses amostradores em postos de visita, de água de chuva, para monitorar o escoamento superficial urbano. A questão da poluição difusa, no caso também, rede de esgoto, eventualmente, também aqui, rastreamento de vírus e doenças, que eu vou estar ali monitorando. Às vezes eu quero fazer o monitoramento aqui, nesse exemplo, por exemplo, de lagos, rios, para o quê? Para um uso de recriação, para a irrigação, se essa água vai estar disponível para irrigação de alguma agricultura, etc. Então, eu preciso também monitorar qual é o comportamento, como está este efluente. Monitoramento também, às vezes, da captação das estações de tratamento de água. Muitas vezes detectar alguma anomalia antes dessa água chegar à estação de tratamento, que impactaria numa parada ou num gasto maior, num custo muito maior para o tratamento da água. E a questão também, que eu separei aqui, a questão dos arrastes de pesticidas e agrotóxicos em geral. E também, agora, sedimentos. Então, tem várias universidades trabalhando nessa parte, hoje, com a ausência do reflorestamento. Então, você tem a retirada da cobertura vegetal. Quando tem uma chuva, todo esse sedimento, ele acaba indo para um curso d'água, para um reservatório. Então, tem algumas universidades também que estão pesquisando esse arraste. Então, aqui, algumas fotos, alguns exemplos da água superficial, do monitoramento, alguns locais de lançamento aqui do efluente. Temos aqui também, eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, sobre o uso de coletores automáticos, também no monitoramento ambiental, associado com outros parâmetros. Nesse caso aqui, um pluviômetro. E aqui, eu tenho um amostrador não refrigerado, um amostrador refrigerado, alimentados por painel solar. E com telemetria. Então, telemetria, dados em tempo real do que está acontecendo aqui no ambiente. Do mesmo jeito, aqui, é incrível que pareça, é uma área de plantação, de agricultura. E a pesquisa que está sendo feita aqui, desenvolvida com esse amostrador, é também quanto ao carregamento, ao carregamento de sedimentos e pesticidas, quando chove. Então, você tem uma associação aqui com o pluviômetro e um equipamento de coleta automática. Qual que é o princípio de um coletor automático? Um amostrador automático, um coletor automático, ele tem um processador, um controlador, onde ele vai acionar uma bomba peristáltica, que fará essa coleta para uma mangueira. Então, é interessante ter um filtro, para não trazer muito material grosso, para não entupir aqui a bomba. E essa bomba joga água dentro de uma garrafa, ou várias garrafas. Então, o componente principal do amostrador é isso daí. E o que eu quero mostrar aqui, o que eu quero falar, antes de falar nos tipos de equipamentos, qual que é a grande vantagem do amostrador automático? É como o próprio nome diz, ser uma coleta automática. Você não depender de pessoas, você não depender de um operador ali. Então, imagina, eu quero fazer o monitoramento da minha estação de tratamento de esgoto. Então, de hora em hora, ou de meia em meia hora, alguém precisa ir lá fazer uma coleta. Então, é todo um trabalho que a pessoa vai, coleta, retorna, vai, coleta, retorna. Numa indústria, há a mesma coisa. Então, você dispende mão de obra ali. E um outro trabalho interessante também, quando eu associo uma coleta automática, é, por exemplo, numa cidade. Eu quero saber qual é a interferência, por exemplo, da água de chuva na minha rede de esgoto. Então, eu deixo um amostrador lá, e associo ele com um pluviômetro próximo ali, faço uma interligação, e que, à medida que choveu, o amostrador começa a trabalhar. Então, eu não dependo de ficar olhando para o céu, ah, eu acho que vai chover. Então, eu fico aqui parado, eu e minha equipe. Ah, começou a chover. Então, eu vou até lá fazer essa coleta. Então, eu procuro automatizar essa coleta também. E deixar claro também para as indústrias que o amostrador não vem para tirar o papel do operador. Jamais. Não é tirar o papel, não é desempregar o operador. Mas, simplesmente, deixar o operador disponível para as funções que ele precisa, muitas vezes, de uma análise, de monitorar uma estação de tratamento de esgoto, ou uma estação, um processo industrial, que ele não precise parar esse serviço dele para sair fazer uma coleta. Não, as coletas estarão lá, ele vai ficar no laboratório, por exemplo, realizando as análises, porque alguém estará lá fazendo a coleta, que é o amostrador, em tempos pré-determinados, ou de acordo com alguma vazão pré-determinada. Então, a ideia sempre da amostragem automática é essa daí. E aí, Cristiano, você apresentou uma série de tipos, de o que pode fazer, o que não pode fazer, o amostrador. Então, rapidamente, eu vou falar, porque, dependendo da sua aplicação, é um amostrador mais simples, é um coletor mais simples, ou é um coletor mais, com um certo processamento de dados ali, o gerenciamento das informações. Então, o equipamento mais simples, que nós temos aqui, um GLS, por exemplo, Great Little Sampler, que qual é a função dele? É um equipamento leve, programação rápida e fácil, ele só faz a amostra composta. Então, ele não faz a amostra sequencial, só tem a opção de uma garrafa aqui. E ele faz a coleta por tempo. Então, de tempos em tempo, você programa a cada 30 minutos, a cada uma hora, a cada duas horas, você ajusta qual é o intervalo de coletas, qual é o volume que você quer que ele colete. Então, recomenda-se pelo menos um 100 a 200 ml de coleta, embora ele consiga fazer coletas a partir de 10 ml, mas aí a incerteza é um pouquinho maior. E é um equipamento também de baixo custo. Uma outra linha de equipamentos, o modelo 3700, programação também fácil e rápida, a vantagem dele é que ele possui garrafas compostas ou sequenciais. E ele permite você fazer a coleta por tempo, então, intervalo de tempo, ou acoplar o medidor de vazão nele aqui, e ele fazer a coleta em função de determinada vazão que está passando. Então, eu quero que ele colete a cada um metro cúbico que passar pela calha. Se esse um metro cúbico demorar 10 minutos, ele coletou. Depois a indústria parou, fez algum outro trabalho ali, demorou mais duas horas para passar um metro cúbico. Então, a hora que der um metro cúbico, um exemplo, ele coleta de novo. Então, ele coleta em função da vazão que está passando ali, na minha calha, no meu ambiente. O amostrador 6712, a linha 6712, tem equipamentos portáteis, não refrigerados, e equipamentos fixos, refrigerados. Então, essa é a linha mais, digamos assim, com uma automação muito maior que pode ser feita. Então, por exemplo, esse amostrador 6712, ele é o mais versátil de todos. Ele permite que eu coloque um medidor de vazão próprio da tela da Enisco, ou que eu acople ele ao medidor de vazão externo do meu cliente, permite que eu acople uma sonda de qualidade de água, uma sonda multiparâmetros, com pH, condutividade, temperatura, oxigênio, etc. Permite que eu acople um pluviômetro nele também. Então, ele faz esse gerenciamento todo. Pode ser alimentado por um painel solar. Então, aqui, um parênteses, todo o amostrador portátil pode ser alimentado por painel solar, ok? Ele pode ser alimentado por uma bateria recarregável ou energia elétrica, sem problema. E ele faz a transmissão de dados em tempo real. Então, você tem um modem, você acopla um modem e ele transmite as informações para você em tempo real. Então, um exemplo, que eu reforço aqui a imagem, eu trago de volta a imagem, é que o amostrador 6712 portátil, tá? Este é um amostrador modelo Avalanche, que eu falarei daqui a pouco, que ele é o mesmo princípio do 6712, na programação dele, só que é um amostrador refrigerado. Então, aqui, nesse trabalho, o cliente precisava de amostras não refrigeradas e amostras refrigeradas. Então, você consegue interagir ali com dois equipamentos, um pluviômetro e transmissão de dados em tempo real. e painel solar. Então, a grande vantagem desse equipamento, do amostrador 6712, é o seguinte, ele pode ficar em stand-by, como eu comentei, e aconteceu uma intercorrência no meu processo ou na minha rede de esgoto. Um exemplo, eu acoplo um sensor de pH e temperatura e quero monitorar a minha rede de esgoto ali, por exemplo. então, houve um descarte clandestino, em algum momento, variou o pH ou variou a temperatura, o amostrador coleta. Passou, voltou ao normal, ele não coleta mais. Então, na indústria, a mesma coisa. O meu processo está bem definido e eu posso colocar, por exemplo, uma sonda de qualidade de água, uma sonda multiparâmetros, pH, condutividade, temperatura, etc. De repente, a condutividade elétrica saiu do padrão que eu esperava, do range que eu esperava, ele aciona o amostrador, eu consigo coletar. Então, ele é um amostrador muito versátil e toda a programação fica nele, fica aqui nesse próprio cabeçote. Um outro equipamento aqui, refrigerado e fixo, que é a linha 5800, uma indicação mais para locais que você tenha seja em locais mais agressivos, que você tenha alguns gases, você tenha temperaturas mais elevadas. Então, ele é um equipamento feito para trabalhar em ambientes um pouco mais agressivos. Muitas vezes, numa estação de tratamento de esgoto, onde você tem ali presença de, muitas vezes, de gases, ou até a indústria de papel e celulose também, ele é muito aplicado na indústria frigorífica, onde você tem altas temperaturas ou baixíssimas temperaturas. Então, ele é um equipamento também, muito aplicado para essas áreas. Pode fazer amostra composta ou sequencial. Consigo fazer quatro diferentes programações, não simultaneamente, mas eu consigo deixar ele pré-configurado para quatro condições. Então, hoje eu vou fazer a produção A. Então, eu deixo o programa A para ele coletar o exemplo de hora em hora. Amanhã, eu vou fazer, a minha indústria é trabalhar no produto B. isso eu preciso de coletas a cada dez minutos. Então, você vai deixar tudo pré-configurado, programado e só vai ajustando a programação. E também, assim como o 6712 também, consegue fazer a coleta, a alíquota, proporcional à vazão também. Então, se passar mais efluente, então, ele coleta de hora em hora, por exemplo, proporcional à vazão. Passou uma vazão alta, ele pega uma alíquota maior. Uma vazão menor, ele pega uma alíquota menor, ou seja, proporcional à vazão que está passando. Também com dois anos de garantia. E aqui, eu falei de equipamento portátil e equipamento fixo. Os equipamentos fixos são refrigerados, os portáteis, até agora, que eu falei, não refrigerados. Então, nesse caso aqui, nós temos o equipamento que ele é portátil e refrigerado. Então, é a linha Glacier e a linha Avalanche. Então, são equipamentos que, por exemplo, o Glacier é o controlador do GLS, aquele primeiro equipamento que eu falei, o mais simples, que só coleta por tempo. E o Avalanche, ele é o controlador da linha 6712, que é aquele equipamento mais versátil. Glacier, amostras compostas, Avalanche, amostras sequenciais ou compostas. Ele é muito utilizado para as inspeções ambientais. Então, aquele equipamento que você leva no seu carro, leva na sua caminhonete, tem ali já o carrinho de transporte. Então, você consegue trabalhar com ele para fazer coletas ambientais ou mesmo pesquisas de indústrias de saneamento, empresas de saneamento, até indústrias. Algumas indústrias usam esses equipamentos também, onde o pessoal de meio ambiente vai fazendo ao longo do dia a coleta em vários pontos da sua indústria. Então, ele é bem utilizado com essa função também, o famoso dedo duro. A bateria, você pode usar uma bateria automotiva, uma bateria estacionária, ali. Então, ele funciona por um longo período. Aqui algumas imagens do Avalanche. Então, o conjunto dele, enquanto os outros amostradores sequenciais possuem a possibilidade de 24 garrafas, ele permite o máximo de 14 garrafas de um litro. Então, é um pouquinho menor a capacidade dele, o número de garrafas. Aqui o ambiente interno, a refrigeração dele. O Glacier, a alegria do rapaz aqui, levando o equipamento, com um carrinho, equipamento fácil de levar, transportar. E a pessoa, o técnico, ele fica mais alegre, fica mais contente. E a sua amostra também, ela já fica no volume correto e refrigerada também. bem.